César Augusto, Educação Física Olímpia. Rodrigo da Cura, Alvando Olímpia. Rodrigo também, Edson Santos. Anderson Soares, Educação Física Olímpia. Guilherme Maia, Engenharia Zanke. Jorge Ascioli, Análise de Sistemas Olímpia. Beleza Ricardo, Opul e Samba. Andas Henrique, Edilice Alciada. Felipe Abadia, Fisioterapia Olímpia. Vitor César, Educação Física Olímpia. Tiago Guedes Duarte, Administração de Santos. Felipe Pascoal, Educação Física Olímpia. Vitor César, 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 Educação Física Olímpia. Vamos a contar.